As cortinas fechadas e aplausos depois que passou A cara pintada, borrada no fim do velho show No cartaz é capaz de ainda ser hostil Aquela juvenil, ansiosa, impaciência de vingar Os sonhos e as forças se vão se não alimentar Os valores e todo o porquê que o mocinho sempre ganha O final e o final É preciso ainda aprender Recordar e reviver Porque o lado do bem pesa força de mudar Esquece as mágoas Expressa com garra O que for capaz de expressar Protesta o medo E todo o erro Fecho, deslecho Levar É preciso ainda É preciso ainda É preciso ainda É preciso ainda O rosto curtido Ao vento escondido Atrás De toda essa luz Maquiagem E agora Nada Nada Importa Mais do que Fazer O melhor Fazer o melhor Esquecendo os detalhes Esquecendo os detalhes Que o tempo Emprega em nós Esquece as mágoas Esquece as mágoas Expressa com garra O que for capaz de expressar Protesta o medo E todo o erro Não deixe o deslecho Levar